Então vamos começar. Quais são os 10 tipos de massas conhecidos na panificação? A primeira delas é a massa de pão salgado, que todo mundo já sabe, que é o pão que vende na padaria chamado pão francês. Essa é a massa do pão salgado. A segunda massa é a massa que a gente chama de semi-doce. É aquela massa que não é nem tão doce e que não é tão salgada. Ela é feita especialmente para fazer os salgados da padaria, que são aqueles salgados da padaria que são feitos à base de massa de pão. A terceira massa nossa é a massa de pão doce, que o próprio nome já diz que são todos os pão doces que são feitos na padaria, certo? A quarta massa, então, a gente vai falar muito de uma massa de baixa hidratação. Massa de baixa hidratação, como o próprio nome diz, é uma massa que, na sua composição, tem menos de 65% de água, de líquido. Então, a gente chama de baixa hidratação. Depois vem a massa de alta hidratação. A massa de alta hidratação, como o próprio nome já diz também, é uma massa que tem, na sua composição, na farinha, na hora que você for fazer a massa, ela tem um pouco mais de 75% de água na massa ou líquido. Essas são as primeiras massas. E aqui a gente começa com as massas de fermentação natural. E essa, você já deve ter ouvido falar, né? Na fermentação natural, ela subdivide em fermentação natural de baixa fermentação e fermentação natural de fermentação longa. O que é fermentação, massa de fermentação natural? A gente tem aqui, ó, o fermento de Cristo, a gente tem o fermento biológico seco, a gente tem o fermento biológico fresco e a gente tem o fermento natural, que é aquele que a gente faz em casa, que é a água e farinha. Se eu for analisar todos esses tipos de fermento, todos esses tipos de fermento, eles são naturais, todos eles, tem a mesma composição e tem os mesmos micro-organismos vivos dentro dele. O que a diferença do fermento natural feito em casa pelo fermento industrial é que o fermento industrial, esses micro-organismos são bem concentrados ali. Por isso que quando você vai fazer a massa de pão na sua casa com fermento industrializado, ele vai um pouco mais rápido. Mas todos os fermentos que eu acabei de falar aqui são naturais. Então, existem as massas de fermentação natural e são subdivididas. Fermentação natural de fermentação curta, que é de curto prazo. Curto prazo na fermentação natural, a gente fala que é 4 horas, 6 horas para crescer a massa. E a fermentação longa, que é entre 8, 16, 24, 36 horas, que é aquela fermentação que a gente faz de um dia para o outro. Geralmente, essas fermentações são feitas em geladeira ou câmeras frias ou em qualquer lugar, em temperatura ambiente mesmo, desde que seja fermentação longa. E aí, a gente passa para a massa, que a gente chama de massa folhada. Massa folhada, eu acho que você já ouviu falar também. O que é a massa folhada? É a mesma massa de um pão qualquer, normal, só que dentro dela você consegue colocar, em camadas, você consegue colocar margarina hidrogenada. É um tipo de margarina para fazer a massa folhada. E você vai dobrando em 4 partes, abre a massa novamente. Depois, vai dobrando, deixa na geladeira descansando por 30 minutos, abre de novo e faz esse movimento por 3 vezes. Então, essa é considerada a massa folhada. Tá bom? Agora, a gente passa para a massa, a massa podre e a massa semi-podre. Todas essas massas, gente, que eu estou fazendo, elas estão caracterizadas, estão dentro da planificação. E você precisa fazer todas elas, entender todas elas, para mim chegar até onde eu quero chegar com vocês na aula de hoje. Tá bom? Então, a massa semi-podre, como o próprio nome diz, ela não é podre, ela é quase podre. Então, para você fazer uma massa semi-podre, ela tem na massa mais farinha do que margarina. Então, essa massa fica semi-podre. Já a massa podre, ela é feita como se fosse uma farofa nessa massa. E aí, na hora que você vai colocar, geralmente a gente faz empada, ou então a gente faz empadão, ou então é assim. Você faz como se fosse uma farofa, coloca dentro das formas, ajeita com as mãos, porque ela não vai ficar elástica, ela vai ficar tipo farofa mesmo. Essa a gente chama de massa podre. Essas são as dez massas. Eu acho que passou algumas aí, né? Eu acho que tem mais de dez. Mas eu fui falando aqui, me empolguei e fui falando com várias delas. E a última delas é a massa de pizza. É a mesma massa de pão a massa de pizza. Mas o que acontece na massa de pizza é que o pessoal, quando vai fazer a massa de pizza, coloca, tenta colocar menos água possível e coloca azeite na massa para que aquela massa da pizza fique crocante e as bordas, ficam aquelas bordas amareladas, que é aquela pizza que a gente compra, que a gente já sabe como que é feita. Então, essas são as dez massas profissionais que a gente faz aqui na panificação. E a gente faz aqui todas elas, tá bom?